Chegamos ao nosso último episódio dessa primeira série do Zero ao Platinum em 87 dias. Aonde eu tô contando pra você qual foi a nossa trajetória na nossa nova empresa em 2021 pra chegar em Platinum em 87 dias. Nesse episódio eu vou falar como é que foi a nossa trajetória do Gold pro Platinum e ali no final já vou deixar um cheirinho de quero mais. Então fica comigo. Pra quem conhece o Alexandre Nogueira, CEO e fundador da Universidade Marketplace, a maior empresa de consultoria pra vendas em Marketplace do Brasil. A maior empresa de consultoria credenciada ao mercado livre em toda a América Latina. Então vamos comigo sem demora. Sem demora? Eu ia falar sem churumela na verdade. Sem demora. E bora começar. Dando uma recapitulada. Primeiro episódio eu falei pra vocês como é que foi a escolha, como é que foi o pré, como é que foi o antes, os erros que a gente cometeu. No segundo, como é que foi a nossa trajetória até líder e quando a gente chegou não tinha mais espaço. Como foi a nossa trajetória depois do líder pro Gold no terceiro episódio. Se você não viu, volta lá pra você entender a cronologia das coisas. E agora no quarto episódio a gente já chega no galpão. A gente já chega tendo 10 pessoas pra fabricar. E a gente chega fabricando errado. Como assim é? Porque na vontade de fabricar, de deixar um monte de anúncio ativo e querer ter mais coisas e colocar ali dentro, mesmo não aumentando o mix de produtos, a gente continua com uma demanda diária de produção. E essa demanda diária de produção, ela me atrapalha pra montar os envios pro Fulfillment. Então eu não consigo ser constante em quantidades no Fulfillment dentro desse período. E ali o que que acontece? A gente tem altos e baixos. Então quando acabava o estoque, a venda caía, subiu o estoque, a venda aumentava. Acabava ela caía, subiu o estoque, ela aumentava. E aí nesse momento a gente começa a pedir ajuda, né? Então eu comecei a conversar com os mentorados que a gente tem, que tem fabricação e perguntar. Eu conversei com um amigo meu, que é meu sócio em um dos nossos negócios. E além disso eu fabrico há muito tempo, desde 2013. Tenho muita experiência com isso. E aí ele me fala o seguinte ponto. Pra você ser constante, você precisa fabricar um único setup. O que é um único setup? É arrumar as máquinas pra fazer algo e fazer algo por um grande período ou por uma grande quantidade. Eu falo, legal, como é que eu faço isso? E aí nesse momento, a gente tem um momento onde eu tiro do ar tudo que não está no fulfillment, não há um item que a gente vai produzir. E a gente com um baixíssimo estoque ali acelerando, eu tiro tudo do ar, sabendo que eu vou ter uma redução dessas miudezas vendidas desses outros anúncios. Mas eu precisava criar um estoque real da minha privada. E aí foi o nosso maior acerto. Por quê? A gente não conseguiu ainda ser 100% constante dentro desse mês, até porque crescendo muito, os anúncios vendendo muito mais, a gente sabe que o mercado livre limita o nosso crescimento, porque ele limita a quantidade que a gente manda. Então ainda tendo muito furo de estoque, acertando a quantidade de produtos a serem enviados, acertando essa fabricação e sendo inconstante ainda. O primeiro mês onde nós trabalhamos com o estoque da curva área, da nossa curva de alta performance, a curva principal do nosso negócio, o primeiro mês que eu conseguisse fazer isso foi em junho. Então aqui eu ainda não fui constante, mas mesmo não sendo constante, tendo esses respiros de fulfillment, e a venda que aconteceu no fulfillment, mesmo quando voltava ele vendendo mais, a gente conseguiu atingir o Platinum 41 dias depois de atingir o Gold. Por que 41 dias? Porque a gente precisava acumular, a gente tinha acumulado 80 mil de faturamento nos últimos 60 dias. Eu precisava acumular 200 mil reais nos últimos 60 dias. E eu tinha dias lá do começo da operação, que eram dias pequenos, com mil reais de ano. Então foi desafiador? Foi. Porque a gente começou a tentar entender como produzir mais, como errar menos, como lidar com aquela demora, e ao mesmo tempo como a gente ir trabalhando dentro do processo de fabricação, para que a gente não criasse gargalos, que a gente não criasse pontos onde pararia a fabricação para frente. Então a gente começou, no primeiro momento, a fazer mais devagar, para prestar atenção em como a gente estava fazendo o que precisava melhorar, para depois poder acelerar, e vir arrumando a fabricação da parte de trás para a parte da frente. Enquanto isso, nas vendas, a gente estava sim, né, fazendo ads, trabalhando com o nosso ads ativo, a gente estava sim, pagando os nossos impostos, 100% de nossos impostos, e aumentando aqui na parte administrativa o trabalho, e ainda sem ninguém na parte administrativa, só comigo ali dentro, comprando mais, faturando mais, tendo que montar mais planejamento, tendo que montar mais envio, e eu assumo aqui para mim, que é um desafio até para mim, porque como eu não tenho experiência de estar fabricando, a gente atua em vários negócios que fabricam, mas eu não ligo no dia a dia da fábrica, dentro da consultoria desse negócio, porque não é uma consultoria de produção. Então, eu tive que entender, como consolidar essas duas coisas, usando a experiência que a gente tinha, a experiência que eu perguntei para os nossos amigos, até para os nossos clientes, poderiam ajudar, e mais uma vez, a importância do network, a importância do conhecimento, a importância de ter pessoas à sua volta, que já passaram por isso, e é isso que a gente tem na consultoria, é isso que a gente tem dentro do alta performance, é isso que a gente tem dentro aqui, do nosso ecossistema da universidade, e ali foi importante para a gente tomar alguns pontos, e a gente poder acertar mais. Mas ao mesmo tempo, a gente também continua com o time grande, que é um outro desafio, porque você tem um custo fixo elevado, para você poder fazer isso. E eu continuo ainda tentando a nossa grande vitória, que vai ser conseguir crédito no nosso principal insumo, que até hoje a gente ainda não conseguiu. Mas qual que está sendo a minha estratégia para você entender? Porque volume por volume não está sendo justificado. Eu já sou da vendedora que me atende um dos melhores clientes, e um cliente que ela enxerga potencial, porque na primeira semana que eu comprei com ela, eu comprei R$12 mil de insumo. E ali, no último mês, como eu já compartilhei com vocês, a gente comprou mais de R$65 mil de insumo já. Então ela está vendo um cliente que em quatro meses saiu do zero para R$70 mil de compra com ela. Ela já entendeu isso, mas ela está limitada pela regra comercial que ela tem. Nós já fomos à empresa, fizemos uma reunião com eles, para entender o que eu preciso. E aí lembra que eu sempre falo, quando a gente tem um problema que é muito importante, a gente traçar caminhos e estratégias para isso? Eu já sei que o problema de capital de giro, ele vai me pegar durante esse crescimento. Porque por mais capital que eu tenha, para colocar dentro do negócio, quando você está escalando 20%, 25% todo mês, e a gente escalou uma operação do zero para R$432 mil faturados em quatro meses, então quando você faz esse movimento, você precisa de capital de giro. E aí tem dois movimentos. O primeiro é, como que eu posso conseguir isso no banco? Então a gente já está mudando o nosso relacionamento de banco, com todos os nossos outros negócios, para um banco que é mais interessante para esse nosso negócio, porque os outros não têm a necessidade mais de tomada de capital. Eu estou mudando mesmo, o cara vai perder o saldo da conta, vai perder tudo para a gente levar para o banco, que eu tenho mais propensão a crédito, tanto para eu investir em maquinário, depois com Finamis, etc., programas que existem no governo, e até mesmo BNDES para algumas coisas que a gente consegue ali dentro. E ao mesmo tempo eu perguntei para o nosso fornecedor, o que eu preciso para conseguir comprar com o crédito de você? E aí surgiram duas alternativas. Uma está rodando já, até no jurídico, nesse momento deles lá, para a gente formalizar o contrato, que é eu coloco para eles, à disposição deles, os nossos maquinários como garantia de um crédito. Então eles foram, fizeram uma avaliação de todos os maquinários que a gente tem, e a gente vai pegar um crédito ali em torno de 80 mil reais com os maquinários que a gente tem. Isso já está indo lá, e para a gente vai ser um fôlego muito grande, porque eu tenho a capacidade de dobrar o que eu compro, somando os meus cartões de crédito mais isso daí. E um outro ponto também, a gente precisava, segundo ele, comprar de três fornecedores diferentes com crédito. Então o que a gente fez? Eu busquei atacado, que normalmente dá um crédito mais fácil. E além disso, encontrei em um dos insumos, não é o principal, mas em um dos insumos, uma fábrica disposta a me fornecer com crédito. E a gente está construindo um relacionamento. Então foi o primeiro mês de construção de relacionamento, porque já já eu vou apresentar os dois como fornecedores, que a gente paga em um dia, e que a gente tem crédito para também tentar crédito, em outros fornecedores que também têm um insumo principal, para a gente não ficar preso a um único fornecedor de matéria-prima para a nossa fabricação. E isso ainda está dentro do nosso desafio. Mas chegar no Platinum, você pega aquele dia que está valendo muito, você desconsidera aquele dia de pouco e começa esse dia. Então vira o dia sempre parecendo que vai bater. A gente fala, agora vai bater. Aí chega lá, você perde dois mil no dia anterior e começa a contar com o teu quadro. Então essa escala, esse final, ele é o ponto que vai te dando uma angústia, mas você sabe que você está crescendo, você está desconsiderando dias para trás ali dentro. E aí a gente se deparou com outro desafio, porque o final do mês de abril, ele foi muito ruim para nós. A gente identificou que tem uma queda dentro do nosso segmento, agora que a gente estava crescendo, a gente entendeu que ela existe mesmo, dentro do nosso nicho de mercado, que cai na última semana como vários caem ali dentro. A gente até mudou isso na estratégia, a gente não precisou para atingir o nosso resultado final, que foi bater o Platinum dia 18 de maio, mas a gente já mudou também entrando na promoção maluca. Onde a gente pega itens que a gente tem mais, a gente pega produtos que estão parados e também a gente traz eles para uma oferta dentro do Mercado Livre para poder manter mais faturamento. Isso aí também veio com a experiência. Então que momento que a gente chega dia 18 de maio? A gente chega, atinge o Platinum ainda numa bagunça monstrona lá dentro, porque batendo muita cabeça, tendo que aumentar, tendo que fazer envios a cada dois dias para o Fulfillment para poder suprir, e tendo que virar fazendo muitas horas extras. Então esse foi o desafio que eu cheguei em maio, com uma carga de hora extra altíssima, mas atingindo o Platinum, porque eu precisava validar um outro ponto agora no meu negócio. Se com o tanto de gente que eu tinha, eu conseguiria atingir o faturamento necessário, e se com o tanto de gente que eu tinha, mesmo pagando hora extra, o tempo realmente, o braçal era o meu problema. E a gente identificou que não só era isso, que eu preciso ser urgente para fabricar, mas eu precisava organizar o processo. Então em junho nós começamos também uma consultoria para a produção, para a gente poder organizar. Mas nós chegamos dia 18 de maio, e vencemos o Platinum ali dentro. Mês de junho, do dia 10 para frente, já não fizemos hora extra, então nós cortamos hora extra de todo mundo. A fábrica trabalha no horário das 7h15 até as 5h15 da tarde. Não trabalhamos de sábado para poder ter um horário de almoço reduzido ali dentro com o pessoal. E um ponto importante, a gente desde o começo da fabricação, a gente optou por fazer muito diferente do que tem no mercado, no nosso segmento. As pessoas tratam o ser humano como qualquer dentro do nosso segmento. Isso acho que em vários segmentos. E a gente sempre foi para outro lado. Então a gente tem pessoas que estão vindo procurar emprego, ou quando fazem um teste ali de um ou dois dias, porque tem coisas que o cara tem que ter uma destreza, uma experiência, ele fica. Então a gente colocou pãozinho ali dentro. Pô, Ale, mas você colocou pãozinho, né? Pô, mais um investimento? Sim, cara. A gente gasta em torno de 500 a 600 reais só de pão ou manteiga e café. Só que eu estou falando de uma função braçal, onde as pessoas ficam em pé o tempo todo. Isso é um problema. Desde o mês passado, né? Desde o segundo mês, do primeiro mês de dar o pão, a gente chamou o engenheiro técnico de segurança para que ele possa fazer um laudo para a gente trazer o laudo e os EPIs corretos para trabalharem. Por causa de barulho, por causa de insalubridade, por causa de outros pontos. Então qual que é o recado que fica aqui? Depois que você toma a decisão e você quer ter um negócio mesmo, você tem que ter várias atitudes dentro do teu negócio que sejam para isso. Não tem como uma fábrica, que é como a gente quer se posicionar, uma fábrica grande, faturando, não cuidar de detalhes que são super importantes para a viabilidade do seu dia a dia. Toma cuidado com isso, com esse comportamento dentro do seu negócio. mesmo que você não seja uma fábrica. Como é que você quer ser uma grande empresa se você não valoriza o cara que está ali dentro da tua empresa? Como é que você quer ter um bom colaborador se você não valoriza o seu colaborador? Ah, mas a LENEM sempre eles valorizam. Por isso que existe o DEMITIR. Por isso você pode desligar. Nós chegamos em junho, são 14 no total, porque são dois agora dentro do escritório administrativo, a AMEN, que é o nosso analista de e-commerce, que está fazendo os anúncios, já está faturando, está respondendo, posendo, está fazendo tudo, não é mais útil a LENEM, até porque eu não tenho saco mais fazer isso. E nem é fácil precisar, mas não tem nem tempo, nem sabe para isso mais. E também temos uma pessoa fazendo financeira e compras e pegando essa prática, documentando mais, coisas que também estavam passando batido com falta de tempo para poder dedicar ali naquele momento. Então agora as coisas começam a fluir melhor, engenharia de produção para a gente poder rodar melhor a nossa fabricação. E a gente chega no mês de junho consolidando mais de R$150 mil de faturamento e consolidando R$432 mil de faturamento do dia 24 de fevereiro até o dia 30 de junho. E se você quiser saber mais como é que é o resto dessa história, como que a gente vai continuar fazendo, porque a nossa meta são R$600 mil de faturamento dentro do mês até dezembro, e nesse caminho nós vamos ter estudo tributário de viabilização para desenquadrar do Centro Nacional, a gente vai ter um monte de coisa legal. Comenta aqui no vídeo se você gostou, se você quer ouvir mais sobre isso, se você passa por esses desafios dentro do seu negócio. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Eu abri um pouco mais, coisas que até eu nem comento tanto. Algumas coisas eu já tinha comentado em aulas do Auto Performance, sou até com mentorados. Pouquíssimas pessoas eu abro os meus outros negócios 100%, e alguns eu tenho até contrato de não poder falar desses negócios de forma pública, porque sim, né? O meu telhado é muito mais frágil do que eu de todo mundo, porque eu venho aqui e exponho para milhares de pessoas no meu negócio. Então por isso que a gente sempre fala, quem é vendedor entende quando a Lenon traz o produto que ele fabrica e que ele está acertando a mão aqui para vocês? Porque você é meu concorrente nesse outro negócio, né? Então esse é um ponto muito importante. Então, falar abertamente para milhares e milhares de pessoas é uma responsabilidade que nem todo mundo que está aí do outro lado tem coragem de fazer. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Quem sabe venha o restante dessa série aí, vamos ver. Se os comentários forem bons, se a galera curtir, se vocês quiserem saber mais, até a gente chegar no milhão, vamos buscar isso daí. Esse é o nosso objetivo, eu não gosto de negócio pequeno, ou é negocião ou não compensa. Eu viro CLT, porque hoje eu conseguiria trabalhar para ganhar mais de 50 mil reais com a experiência que eu tenho. E eu escolho empreender e ter quatro empresas e a gente não vai parar por aí, porque o que a gente quer fazer é muito maior do que até onde chegou até agora em todos os nossos negócios. Um grande abraço para você, espero que você tenha gostado, vamos junto, acelera. O intuito de tudo isso daqui é que você entenda que vai ser doído, que vai ser difícil, mas se você tiver o caminho certo e você tiver muita vontade de fazer a parada acontecer, você vai chegar lá. Um grande abraço e valeu. Tchau.